Olá, meu irmão, minha irmã, 22 de fevereiro, quinta-feira da primeira semana da quaresma e hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Já vamos entender o que vem a ser isso. O evangelho de hoje que se encontra em São Mateus capítulo 16 de 13 a 19 e diz assim naquele tempo Jesus foi a região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu tu és o Messias o filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, então hoje a igreja tem uma festa litúrgica chamada celebração da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Toda catedral onde tem um bispo na igreja catedral tem uma cadeira chamada Cátedra, onde só o bispo pode se sentar. Os bispos são os nossos mestres na fé. Da palavra Cátedra, Catedral, também vai vir pra nós a palavra Catedrático, né? Seja aquele que ensina com autoridade, aquele que recebeu o munos e o ministério de ser mestre na fé. Essa é a missão de todos os bispos. Jesus constituiu doze bispos, os doze apóstolos e o mais importante deles é Pedro, que atuou em Jerusalém, Antioquia, mas derramou seu sangue e professou seu amor por Jesus quando governava a igreja de Roma. Por isso celebrar a Cátedra de São Pedro é rezarmos hoje pelo Santo Padre, o Papa, que é bispo de Roma e nos lembrarmos essa diocese, a diocese de Roma e o seu bispo, que o bispo de Roma é bispo das igrejas do mundo inteiro, é o Santo Padre, o Papa. Então hoje, nesse tempo de quaresma, nós podemos nos propor uma conversão, nos convertermos para a igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica, apostólica e romana, porque lá está a pedra sobre o qual Jesus construiu a sua igreja, sobre essa profissão de fé que Pedro manifestou por revelação de Deus e ganhou de presente as chaves do reino dos céus. E nós sabemos, meus irmãos, São Pedro morreu e a chave não pode ter ido para o túmulo, né? Essa chave permanece até hoje na pessoa e no ministério do Santo Padre, o Papa, dos sucessores de Pedro até nós, porque até hoje é preciso ligar e desligar as coisas no céu. Então, queridos, nos convertamos a igreja, a igreja com a sua doutrina e com seus sacramentos nos liga e religa ao céu e quando nós saímos dessa comunhão, o evangelho é claro, nós estamos desligados da igreja, desligados no céu e que nós não caiamos na tentação de achar que é possível ter Jesus sem ter a igreja, que é possível ter o noivo sem a noiva, o esposo sem a esposa, Jesus não se separou nunca, nem se separará nunca da igreja. Então, hoje, queridos, nos convertamos a essa igreja que hoje, mais uma vez, proclama quem é Jesus. Mais uma ideia, mais um nome, mais um caminho que vale a pena a gente considerar, mas tão bom quanto qualquer um outro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, antes de ganhar a missão, Pedro recebe o elogio. Feliz és tu, Simão. Feliz somos nós, meus irmãos, se professamos a verdadeira fé, feliz somos nós se hoje, olhando pra esse mundo e tanta coisa, ao olhar para Jesus, brote e brota ainda do nosso coração, do nosso interior, com facilidade e alegria. Jesus, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Rezemos pelo Santo Padre, rezemos que a nossa fé esteja nessa rocha. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.